Eu tô aqui na casa do meu amigo, mas ele não quer ser mostrado. Não mesmo. Ai, eu tentei pe... Abaixa esse troço! Vou te gravar, mas... Abaixa. Abaixa. Eu não tô te gravando. Eu não tô te gravando. Você para de me gravar. Então sai da frente do vídeo, né? Mas eu tô aqui. Você fica... Eu não tô gravando, dá pra ler o vídeo. Nossa senhora. Se ele continuar assim, eu vou pegar a sua casa dele. Eu vou mesmo. Abaixa. 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 Abaixa.